Escuta aí comunidade, se liga no refrão, minha escola na lixão é um espaço de educação Eu pensei que os seus filhos também estudam aqui, então pra que jogar o lixo para dentro de xixi? Sou obrigado a limpar o que você jogou, meu ambiente quero limpo, então por favor Escuta aí comunidade, se liga no refrão No meu percurso para escola é que posso notar que o lixo se acumula sempre no mesmo lugar Os muros da escola ficam todos tomados do monte de lixo que vocês deixam espalhado Escuta aí comunidade, se liga no refrão, minha escola na lixão é um espaço de educação Eu, eu, eu digo educação, lixo, não Sei muito bem o que a coleta acontece por aqui, então por que é necessário a minha escola entupir? Se liga mano, então nesse refrão a minha escola na lixão é um espaço de educação É um espaço de educação Agora é com vocês, meus próprios colegas, meio ambiente eu vivo, eu vivo nele também Então pra que arrancar folhas e jogar lixo no chão? Escuta aí minha galera e se liga no refrão Escola na lixão, espaço de educação, minha escola na lixão, espaço de educação, minha escola na lixão, espaço de educação Lixo, não, lixo, não Temos aqui cestos de lixo seletivo, então vamos fazer deles sempre os nossos amigos Papel com papel, plástico com plástico Se fizermos tudo isso o mundo será fantástico Então se liga aí galera nesse refrão A minha escola na lixão, espaço de educação Não é lixão, não Não é lixão, não, lixo, não